Então Maravilhinhas das... Não, não é Então Maravilhinhas, é o lá. É o lá. Olá Maravilhinhas das... Mais um vídeo no canal, vídeo novo, tá bom? E atendendo a pedidos, né? Tô atendendo a pedido daquela galera que fica Vilar, traz vídeo de decoração, cadê as vilarizações? Ou seja, vídeo hoje é de decoração, gente, ó. Eu fiz uma unha linda, tá bom? Encapiculada. E daí, lógico, evidente, pra fechar com chave de ouro eu resolvi fazer uma flor de carga dupla maravilhosa. Que é a flor que eu mais vendo na minha mesa pra minhas clientes. Pode ficar aí, ó, minha filha, ligada em todos os detalhes porque, ó, muita dica boa nesse vídeo, tá certo? Mas antes de começar esse vídeo, né? Já vou estar pedindo pra você se inscrever aqui no canal Ativa o sininho, tá bom? Pra você receber todas as notificações, tá certo? E daí, Diacho, pronto. Senta e vambora curtir esse vídeo. Tô, se pra vocês aqui, né, uma unha que eu fiz um vídeo aqui no canal dessa unha encapsulada, tá? Mostrando esse fitilho super diferente. Esse fitilho é muito bacana de aplicar e tem um vídeo no canal já mostrando ele também. Lógico, evidente, não vou deixar essa unha assim sem flor, né? Totalmente branca, né? Não é muito minha cara, né? Então tá, como eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma flor E daí, como essa flor é a flor que eu mais vendo na mesa, né? Eu sei que vocês sempre têm aquele interesse, né? Em saber. Eu vou mostrar pra vocês, né? Como é o passo a passo dela, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é uma encapsulada, tá? Eu geralmente costumo fazer muito isso, tá? Eu faço somente o trabalho de encapsulada mas quando eu vou fazer decoração a decoração eu prefiro manter superficial, tá? Aí eu faço na base fosca decoro e faço extra brilho Depois que ela quiser tirar o esmalte e passar outro esmalte por cima ou ficar com a unha ou fazer outra flor dá até pra aproveitar o trabalho, entendeu? Então prefiro fazer dessa forma Primeira coisa que eu vou fazer eu vou aplicar uma camada de base fosca, né? E daí eu vou aplicar a base fosca da coleção da Ana Paula Vilar aquela pretinha e gordinha do YouTube Uma de mão só Eu não preciso também passar ela bem nos cantinhos, não Eu vou tentar não encostar até porque é mais na área onde eu quero fazer a flor mesmo Uma de mãozinha de base fosca vou esperar secar, né? Daí ela vai ficar legalzinha Enquanto seca Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou usar um cartãozinho desse aqui, né? No qual eu estou com esta cara de Elvira Vamos pegar o cartãozinho da Elvira e vamos fazer a disposição da tinta aqui que eu vou usar, né? Eu vou fazer essa flor aqui, tá? Com esse tom meio mostarda, né? Que na ponta ele abre levemente um amarelo Mas na profundidade a gente vê um mostarda, né? Fica bem bonito Esse tom é o Siena Natural Fumê da Acrylex É tinta acrílica fosca, tá? Quando eu falo tinta acrílica fosca é essa aqui, tá gente? Ó, acrílica fosca, tá certo? Com efeito mate Ou seja, ela dá aquele efeito quando seca ela fica fosca, tá? E daí, o que acontece? Ó, quando eu tiro ela daqui eu coloco ela aqui, tá bom? Porque, ó Nesse vidrinho de gotejar é mais fácil pra eu manusear, né? E daí, tipo, quando eu quero usar eu vou botar só uma gotinha Já no potinho a gente tem que ficar pegando com a pazinha, né? Com a espátula Vocês armazenem do jeito que vocês acharem melhor Cartãozinho da Elvira Ok Não sei nem quem é Elvira Não sabe quem é Elvira, gente? Do filme Do filme? É? Eu... Como é que é? Elvira, rainha das trevas Rainha das trevas Ai, gente A dancinha do peito Sabe? Eu não gosto de rainha das trevas, não Mas nem é É só o nome do filme É só o nome do filme, né? Ele enterrou Então, tá bom, gente Coloquei ali, ó uma pazinha de tinta branca É só pra uma flor, né? Então não precisa ser tanta quantidade Até botei até demais, na verdade Aí, ó Já vou colocar, ó uma gotinha de tinta mostarda também Uma gotinha de tinta mostarda Tá certo? E daí vou colocar aí uma gotinha de verde Então daí nós temos as três cores, né? Flor, duas pra flor e duas pra folha, né? Eu vou usar o mostarda com branco pra fazer as pétalas e vou usar o verde com branco pra fazer a folha, tá? Pra tá fazendo essa flor aqui também Eu ainda vou usar preto mas não vou colocar agora, tá? Porque senão ele vai secar Eu vou utilizar o pincel 4104 da Condor Já vou falar pra vocês também, ó que eu fiz, sabe o quê? Tirei um pouquinho de cerda daqui da lateral, tá? Pra eu ter uma trincha um pouquinho menor Ou seja em vez de eu ter 4104 eu fiz um 4103 Como é a pegada da tinta, gente? A gente vai pegar a trincha, né? Quadradinha, se possível Aí, ó eu vou pegar, ó primeiro a tinta de cor Eu tenho mania de pegar cor primeiro, tá? Isso não é regra Mas eu gosto de pegar cor primeiro E daí eu vou pegar a branca com o outro lado Agora eu vou matizar Eu vou matizar aqui na minha própria luva Matização, ó Nada mais é que Tentar chegar no degradê com as duas coisas que eu tô usando, tá? Aí, ó a gente vai fazer esse movimento de zigue-zague Pro um lado e pro outro Porque aí a gente consegue chegar no degradê bem mais rápido, tá? Cheguei no degradê, ó O ideal de fazer Por que que a gente faz isso aqui, ó? Quando você também arrastar o pincel pra fazer essa matização o ideal é que você depois no final dá uma deitadinha no teu pincel e arrasta aqui, ó Porque ele vai distribuir a carga da tinta, né? Pra não ficar toda concentrada na ponta, tá? Essa flor, geralmente ela vai ficar acima da francesa, tá? Mas a folha dela vai cair dentro da francesa Como que eu faço, ó? A altura do pincel é isso aqui, mais ou menos, né? Da francesa pra cima Tá vendo? Do último fio, ó Eu vou começar a minha flor mais ou menos aqui, ó Mais ou menos duas medidas do pincel Ó, comecei, ó no cantinho da unha Dando batidinha e arrastando ao mesmo tempo Aí, ó Se eu precisar abastecer vou abastecer de novo Se vocês precisarem fazer exercício de matização e quiser ficar treinando tem um vídeo aqui no canal, tá? Tem vídeo de matização aqui pra caramba mostrando como é que faz o pratinho, né? Forra com a toalhinha e daí você fica praticando e a tinta não seca tão rápido Nessa matização aqui em cima da luva, tá? Já seca bem mais rápido Tá certo? Mesmo assim, ó Eu prefiro matizar assim quando eu tô fazendo na mesa Eu só vou fazer uma flor Então não vou me dar o trabalho de ficar montando prato pra fazer uma flor só, tá? Geralmente quando eu decorava muita cliente, né? Daí era legal fazer o pratinho às vezes porque eu ficava toda hora fazendo flor Mas agora não, né? Não é porque a cliente não quer flor é porque eu realmente eu tô atendendo menos cliente do que antes porque ou a gente produz conteúdo ou a gente atende o cliente Mas tô fazendo unha dia de sábado e sexta sábado aqui, ó Bombando, ó Mais uma vez, ó Aquelas batidinhas E daí sai mais uma pétala Vocês viram que eu comecei essa segunda pétala aqui bem coladinha na primeira? Mas eu deixei um espacinho, né? Quase que eu encostei mas não encostei Por quê? Se a gente encosta parece que é uma coisa só, né? Na verdade você não faz pétala você vai emendando e fica uma pétala gigante sem separação Eu gosto de separar Essa aqui é praticamente a pétala que vai fechar a nossa flor Pra essa pétala eu já vou meio que virando fazendo uma curva com a minha munheca aqui da minha mão porque tipo eu tenho que dar um jeito de fazer com essa pétala meio que já queira curvar pra baixo, né? Se eu quisesse fazer uma flor de quatro pétalas toda fechada no canto eu faria mais uma pétala aqui e ia chegar até aqui a paredinha Aí eu teria que subir mais a altura dela, tá? No caso, se eu não tivesse essa francesão e tivesse uma francesinha menor eu poderia fazer uma flor inteira e ia ficar legal O francesão é mais indicado pra quando a gente vai fazer uma flor de canto de três pétalas Mas agora eu vou fazer o quê? Miolo Eu não vou colocar pedra nessa flor, né? Eu tenho a opção de botar pedrinha e já finalizar ela com três pétalas mesmo O que eu vou fazer? Eu iria até fazer o repasse dessas pétalas Não vou fazer porque eu achei que tá bonito, tá? Gostei dessa cor E aí, ó eu vou pegar agora e vou fazer um copinho aqui no meio, ó Quando se fala copinho, gente é profundo, né? Então daí o pincel já não faz arco pra cima ele já faz arco pra baixo Tipo fazendo a letra U Ó, vou lá vou repassar o meu copinho pra ele ficar mais acesinho, ó Hoje em dia, né? Minha carga dupla é matizada, né? Eu fiz um curso agora recentemente de decoração onde eu ensinei várias técnicas pras meninas, né? Fez certificação e tudo Foi online, tá? Tipo, as meninas gostaram bastante Porque daí dá várias dicas, né? Fala do pincel Fala de como limpo Fala de como cuida Tudo essas paradas Mas não tá aberto mais vaga pra ele por enquanto, tá, gente? Agora, ó eu vou vir aqui desse canto, ó desse canto Vou meio que arrastar pra baixo e daí, ó quando chegar aqui, ó que eu vejo que eu já não tô mais em cima do copinho, ó eu vou pegar e vou abrir o meu pincel pro meio Geralmente, quando eu faço isso eu meio que dou uma pressionada porque daí parece que a trincha faz o quê? Ela gruda, né? Na unha e daí quando eu pressiono aí a tinta vai adere Agora vamos de novo mais outra matização porque como eu falei pra vocês seca rápido agora eu vou pegar do lado desse, ó ó bem daqui vai ser o meu ponto de saída, ó só que eu vou pra lá, ó e aí eu vou fazer, ó agora só com a ponta do pincel porque eu vou encontrar com essa pétala daqui, ó Gente, isso aqui é um toque muito sutil com muita leveza senão não vai dar certo, tá? Porque a gente tem que fazer uma pétala abrindo mas muito leve, né? Muito pequena Aí agora, ó eu vou fazer aqui, ó outra pétala aqui, ó na verdade é só ensaiar que é uma pétalazinha que vai de encontro essa aqui de baixo Aí vocês vão falar Nossa, mas parece tão fácil mas a gente não consegue Gente, eu também não conseguia fazer flor, tá? Geralmente eu mostro, né? meus discos pra vocês as flores eram feias pra caramba e eu não sabia fazer essa carga dupla de jeito nenhum levei mais de um ano pra aprender mas eu queria aprender quando a gente quer a gente consegue mas é aquilo para toda hora que tem um tempinho faz uma flor acaba de trabalhar de madrugada fica fazendo flor faz a louca mesmo é o jeito ou não senão você não aprende e tem gente que acha que é fácil, né? que tipo que ah não, vou aprender com molezinha não é a maioria das minhas alunas elas na primeira aula elas já querem sair fazendo flores eu falei, gente não existe essa mágica não terminei, ó e daí vocês viram a flor ficou ali bonitinha, né? as pétalas de cima encontram com a de baixo né? meio que abraça ali tudo e fica uma flor fechadinha e bonitinha essa flor aqui pra mim é a melhor flor pra colocar na unha da cliente porque ela é de canto vamos lá fazer a nossa folha entendeu? fiz logo a de baixo, né? que aí eu enfiei ela lá no cantinho, né? onde tava vazio e daí eu já preenchi agora vamos fazer de cima que geralmente fica aqui, ó entre essas duas pétalas aqui, ó geralmente eu venho com o pincel de lado agora aqui pra fazer a outra parte da folha eu tenho que fazer o quê? espalhar ele assim apertando daí ele meio que abre isso daí vocês tem que ver rapidinho um monte de vezes esse movimento acontecer daí vocês vão tentar reproduzir e vocês vão tentar entender o que que acontece porque que essas flores, né? dão essa coça na gente também levei coça hoje eu não levo não levo de alguns modelos, tá? que ainda tem uns modelos bem difíceis chegou uma época aí que as amigas estavam fazendo uns cursos de pincelada chinesa nossa, as flores pareciam uns alface, né? e eu queria fazer, né? nossa mãe eu desisti falei, ah não não é que o pincelado chinesa pra cá não fico na pincelada brasileira que é mais fácil pra mim não ficar queimando meus neurônios já tô muito velha já tem 40 e poucos anos isso é bom pro povo que é novo essas meninas novas vocês que estão começando agora que tem 18 que tem 20, 25 vocês queimam a mufa de vocês porque eu, minha querida não queimo mais neurônio nenhum gente, legal, né? olha aí minha flor como tá bacana agora, né? a unha da minha cliente tá legal eu ainda acho que precisa de umas pedras, né? porque é aquele negócio que eu gosto da pedraria mas não vou botar pedra nela não porque a cachorra dela vai comer bota a outra mão aqui pra ver o que eu fiz botei um jaminho preto tá vendo? então tem que botar um jaminho preto também nessa, ó pra fazer esses detalhes de contorno, né? daí agora já é outra parada, ó coloquei um pouquinho de tinta preta ali perto da cara da Elvira pra eu poder misturar como é que é o esquema dessa mistura aqui agora, ó pincel 422000 eu vou pegar, ó tinta preta vou trazer mais pra cá, ó tô com o pincel já molhadinho com água, tá? como que eu faço? vou pegar um copinho com água daí, ó eu vou pegar uma gotinha d'água vou jogar ali por que que eu fiz essa mistureba aqui? botei água botei tinta preta daí agora eu vou botar tinta verde, ó porque daí, ó a gente vai fazer um verde muito escuro mais escuro um pouco, né? tá, gente? daqui a pouco eu vou misturar é tudo tô misturando verde com preto, gente pra poder ter um verde bem profundo, né? seguinte, gente agora vamos fazer os contornos, né? por que que eu fiquei misturando tinta, né? pra poder criar profundidade tinta verde, tinta preta e fui colocando água pra eu ter uma consistência pra contorno, né? se você contornar com a textura da tinta normal o teu contorno vai ficar grosso não adianta eu ainda dei o, né? tirei um pelinho aqui do meu pincel tirei um pouco de pelo ó, ainda acho que ainda tinha que tá mais fininho um pouco, tá? mas tudo bem esses raminhos aqui, ó é o que? apoio do dedo midinho né? da outra mão aí, ó eu seguro geralmente o meu pincel bem na ponta, tá? tipo que nem caneta mesmo pra eu poder meio que ter o domínio dele senão, ó eu não tenho controle, tá? e aí eu trabalho só com a ponta, ó a ponta encosta levemente e daí eu vou e trago e o risco esse risco tem que ser rápido se você ficar desenhando muito devagar vai ficar grosso é tipo encostou e puxa ó, encostou puxa encosta aqui, ó puxa e daí ele sai mais fininho na ponta porque puxa ao mesmo tempo levanta vou fazer um contorninho branco na minha flor porque eu tô achando que ela tá meio apagada também o mesmo esquema vou pegar a tinta branca vou colocar, ó a água aí agora é só branco com água, tá? porque eu vou fazer um contorno branquinho pra poder realçar um pouco mais a bota meio que pra dar um efeito 3D ó, vamos lá, ó eu não contorno, né? a pétala toda não, tá? eu contorno só algumas partes momento xalala pra essa flor que ficou linda xalala 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 aí vai dar a tinta que a borra é grosso aaaaaa quem canta essa música aí? a gente canta nova mulher gente, momento xalala pra essa música mas vou te falar, ó já são 10 e varada da noite tipo assim Daniel tá na bagaça eu também, então ou seja a gente tá mais pra xalala do que outra coisa olha só o seguinte, gente a flor ficou bacana tá? finalizamos aqui daí agora, né? é só finalizar com extra brilho, né? e pronto então, maravilhidas ai, que pena que acabou, né? quando acaba o vídeo fica todo mundo xoxado, né? mas daqui a pouco eu tô de volta com mais um vídeo babadeiro ou seja, tá? a gente tá bombando tá trazendo vários tutoriais pra vocês, né? agora a gente tá falando um pouco de tudo tá trazendo bastante diversão também, tá bom? brigadão aí pela força de sempre, tá? e lógico, né? já que eu tô falando em força, né? gente ó, vou falar de novo pra galera, né? vir ser membro do canal gente, olha só tem um botãozinho azul aqui escrito seja membro ou seja você vai clicar nesse botãozinho, né? e daí você vai seguir todas as instruções é facinho, gente não mata ninguém é só R$7,90 por mês pra você tá ajudando, né? a vir lá manter todo mundo aqui toda a galera que trabalha junto edição captação de imagens ou seja a gente tem uma equipe muito grande, né? fazendo tudo isso aqui acontecer e lógico que é evidente, né? ah, não tenho vergonha não peço mesmo vem ser membro do canal de acho vou falar também um pouquinho da lista VIP que a lista VIP tá rolando no WhatsApp ou seja você entra, né? pelo link tá certo? e daí você vai ser uma VIP tá vendo uma galera que comenta aqui, ó que põe a hashtag vim pela lista VIP então essa galera aí não fica por fora de nenhuma fofoca ou seja se eu for no banheiro eu mando avisar elas eu falo, ó avisa as VIP que eu tô no banheiro elas sabem de tudo quer saber também? quer ser uma VIP ser informada de tudo que acontece curso, né? tudo que eu vou fazer vídeo que eu postar tudo vocês vão saber gente, vem pra minha lista VIP de acho clica no link aqui, ó vai tá na descrição do vídeo pra vocês e só só esperar então tá bom, gente beijão e até o próximo vídeo tô parecendo a pessoa que recebe, né? a benção tô recebendo a benção e aí ó e aí ó Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma